Liberados hoje 100 milhões de reais para hospitais universitários investirem mais estrutura e melhor atendimento. No total serão 870 milhões este ano. Prefeituras recebem orientação sobre o funcionamento do programa Mais Médicos. Estudantes e beneficiários do Bolsa Família vão pagar meia entrada nos ingressos mais baratos da Copa do Mundo. E os selecionados na segunda chamada do Prouni tem até 22 de julho para fazer a matrícula. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Participantes da Jornada Mundial da Juventude aproveitam para conhecer outros pontos turísticos do país. No quadro Participe desta semana, a contribuição do brasileiro no projeto do orçamento para o ano que vem. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Começa na próxima semana o maior evento católico do mundo. E os peregrinos, que vêm de toda parte, aproveitam para conhecer outros destinos turísticos do país. E essa é mais uma forma de divulgar o Brasil lá fora. A Jornada Mundial da Juventude deve atrair até 2 milhões de pessoas de vários países, entre os dias 23 e 28 de julho, no Rio de Janeiro. O Ministério do Turismo quer aproveitar a Jornada Mundial da Juventude para fortalecer o turismo religioso no Brasil. Mas a ideia também é divulgar ao público jovem outros destinos do país. De acordo com a organização do evento da Jornada Mundial da Juventude, espera-se cerca de quase 2 milhões de pessoas, entre turistas nacionais e internacionais. E nós não poderíamos perder a oportunidade de divulgar o nosso país para esse público que está se direcionando para o Rio de Janeiro. Então, seria uma bela oportunidade para divulgar os destinos religiosos do país, que é um público que está sendo atraído pela fé. Então, é um público católico. Então, em um momento a gente apresenta a eles outros destinos religiosos do país, mas também vamos apresentar de forma geral todos os destinos turísticos brasileiros. E antes de partirem para a Jornada, no Rio de Janeiro, muitos visitantes estão conhecendo outras cidades do país, como aqui em Brasília, onde aproveitam para visitar tanto pontos turísticos tradicionais quanto destinos religiosos, como este grupo de jovens venezuelanos. Aqui estamos fazendo algo de turismo religioso, passeando ou conhecendo as iglesias, cada um dos templos e os lugares mais importantes de Brasília. Segundo o Ministério do Turismo, 140 municípios do país dizem ter potencial turístico religioso. Para divulgar esses locais, o governo federal investiu cerca de 1 milhão e 400 mil reais na Expo Católica, uma feira que vai acontecer durante a Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro. O Ministério também está concluindo a lista das cidades que vão receber mais de 600 mil reais para explorar ainda melhor o potencial turístico religioso. O Ministério do Turismo já há muito tempo vem trabalhando a questão do turismo religioso. Se reconhece que existe um grande fluxo no país, que é um grande potencial de desenvolvimento da atividade turística. E a partir disso reuniu os principais destinos turísticos brasileiros de turismo religioso. E vem trabalhando num grupo de trabalho, levantando quais são as necessidades desses destinos, quais são as suas peculiaridades, e de que forma o governo federal poderia ajudá-los. Em 2011, mais de 1 milhão e 100 mil brasileiros viajaram por motivos religiosos. No mesmo ano, mais de 16 mil visitantes estrangeiros também tiveram foco na religião. Entre os principais eventos ou destinos religiosos no país se destacam o Sírio de Nazaré, a Romaria Juazeiro do Norte, que recebe cerca de 2 milhões de devotos de Padre Cícero por ano, e a Romaria Aparecida, onde fica a imagem de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil. Ingressos mais baratos para a Copa de 2014. Estudantes e beneficiários do Bolsa Família terão direito a meia entrada na categoria 4, a mais barata, que custa 30 reais. Os idosos vão ter direito a meia entrada em todas as categorias. E 50 mil ingressos vão ser distribuídos de graça para beneficiários do Bolsa Família. Os critérios de quem receberá as cortesias ainda serão definidos. O anúncio foi nesta sexta-feira, em São Paulo. E foi Fortaleza que os turistas estrangeiros mais gastaram dinheiro durante a Copa das Confederações. O gasto médio foi de 2.700 reais por pessoa. Em segundo lugar, aparece o Rio de Janeiro, seguido por Recife e Salvador. Os gastos consideram despesas como hospedagem, transporte e alimentação. Viajar para vários lugares com pouco dinheiro é o sonho de quase todo turista. E quem não faz questão de hotel cinco estrelas ou de dividir o espaço com outras pessoas, pode procurar por albergues e acomodações do tipo cama e café. O repórter Leandro Alarcon foi conhecer um tipo de hospedagem como essa em Brasília, que segundo o Ministério do Turismo, cresce a cada ano. Segundo o Ministério do Turismo, o número de hospedagens nesse tipo de acomodação aumentou 21% no último ano. A procura está bastante grande, a gente está em torno de 60% estrangeiros e 40% brasileiros. E de uma certa forma que superou a nossa expectativa. O albergue é um tipo de acomodação, geralmente com preços baixos, e se caracteriza pela socialização dos hóspedes. Os quartos podem ser misturados entre os sexos ou dividido, e com espaço para que os hóspedes possam fazer a própria comida. O lugar lembra a época da construção de Brasília, principalmente por causa dos carros da década de 60, que se misturam à decoração do albergue. Tudo pensado para garantir a integração entre os hóspedes. O pessoal já se encontra aqui, saem para a balada juntos, vão fazer turismo juntos, ficam amigos, trocam e-mails. Hospedada no albergue há uma semana, essa australiana explica por que sempre prefere esse tipo de acomodação. Muito mais barato ficar em um hostel. Mas também para conhecer gente, há mais comunidade, há mais interação entre pessoas. Pâmela se hospedou em um albergue pela primeira vez. Ela conta que antes tinha receio em relação a esse tipo de hospedagem. Não só mudou de ideia, como pretende se hospedar mais vezes nesse tipo de lugar. A gente acaba se conhecendo e fazendo amizade mesmo, né? Então eu penso em ficar de novo, sim, caso eu vá para outro lugar. O albergue traz esse contato entre os hóspedes, diferentes pessoas, culturas e tudo mais. Ainda segundo o Ministério do Turismo, também cresceu em 162% no último ano a procura por hospedagens do tipo cama e café. Um ramo que, na verdade, é uma hospedagem domiciliar. Um novo mercado, né? É uma hospedagem diferenciada, com características diferenciadas de uma experiência com a população local, né? É um novo conceito de turismo. E com a chegada dos eventos esportivos, como as Olimpíadas e a Copa do Mundo, cresce a expectativa de mais hóspedes. Estar dentro da lei é importante, né? Eu acho que estar cadastrado significa dizer ao cliente que a sua atividade está sendo observada como uma atividade legal, que paga seus impostos, que tenha condições de empregar, de registrar seus funcionários. Para que haja, do ponto de vista do cliente, a percepção de que aquilo é uma coisa compatível com a atividade turística, não obstante estar na casa de alguém, ou não obstante ser um albergue aparentemente simples, né? Mas que é uma coisa séria. Para esclarecer dúvidas sobre o programa Mais Médicos e incentivar a adesão dos municípios, começaram a ser realizadas oficinas com os detalhes do programa. Hoje, a ação atendeu cidades da Bahia, Ceará e Minas Gerais e continua nos próximos dias. As inscrições no programa Mais Médicos podem ser feitas na internet até o dia 25 de julho. Este ano serão investidos 870 milhões de reais no Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários. A liberação da primeira parcela no valor de 100 milhões de reais foi nesta sexta-feira. Os recursos serão para 45 hospitais de 21 estados. São 100 milhões de reais que vão ser liberados de forma imediata. Os hospitais universitários federais só precisam comprovar a necessidade para o Fundo Nacional da Saúde, que faz a gestão dos recursos. A manutenção desses hospitais é a prioridade. Os 100 milhões de reais vão ser distribuídos de acordo com o perfil dos 45 hospitais universitários federais beneficiados. O Hospital Universitário da UNB está incluído e vai receber 2 milhões de reais. Na rede de hospitais, nós temos hospitais de mais diversos portes. Eles serão distribuídos de acordo com indicadores hospitalares, seu perfil, que é de acordo com seu perfil e porte, que depende do número de leitos, sua interface com o Sistema Único de Saúde e seu perfil acadêmico. O Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais ainda conta com outros 770 milhões de reais para investimentos neste ano. Desde 2010, quando o programa foi criado, já foi investido 1 bilhão e 900 milhões de reais na Rede Hospitalar Universitária Federal. E a partir de agora, homens e mulheres com até 49 anos poderão receber a vacina contra a hepatite B gratuitamente em qualquer posto de saúde. Antes, a idade limite para a vacinação era até 29 anos. Desde maio, o Sistema Único de Saúde ampliou a cobertura vacinal para hepatite B. A faixa etária passou de 29 para 49 anos. A cada ano, o Ministério da Saúde avalia a situação epidemiológica das doenças e, à medida que a gente tem disponibilidade de vacinas, é oferecida a outros grupos. No Brasil, a estimativa do Ministério da Saúde é que 120 mil pessoas contraiam a hepatite B por ano. Já o número de infectados é de 800 mil pessoas. A doença afeta o fígado. Pode causar cirrose, câncer e levar à morte. É transmitida por meio de relações sexuais sem preservativo. O sangue contaminado é outra forma de contágio. A medicina considera a hepatite B uma doença silenciosa. Isso quer dizer que quando se manifesta no paciente, por meio de tontura, cansaço ou vômitos, pode ser tarde demais. É por isso que a prevenção é tão importante. Existem no país 34 mil salas de vacinação como esta, onde a vacina é aplicada de graça. Estima-se que nós já temos 75 milhões de brasileiros vacinados. Com essa ampliação, queremos vacinar 150 milhões de brasileiros. Ou seja, ainda temos que vacinar 50% da população-alvo. Então, ainda há um grande contingente da população brasileira que precisa buscar os postos de saúde para serem vacinados. Este médico infectologista faz um alerta. A imunização só ocorre depois de três doses. Entre a primeira e a terceira, o intervalo é de seis meses. Já sobre a ampliação da cobertura vacinal no Sistema Único de Saúde, a avaliação é positiva. Na verdade, você está oferecendo a melhor ferramenta de prevenção para um maior grupo que se expõe ao risco. A presidenta Dilma Rousseff e a ministra Luísa Bairros, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, se reuniram nesta sexta-feira com representantes do movimento negro para discutir políticas de igualdade racial. O repórter Ricardo Carandina está no Palácio do Planalto e de lá tem as informações. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Cerca de 20 representações do movimento negro participaram desta reunião com a presidenta Dilma Rousseff, em que foram discutidas questões relacionadas à promoção da igualdade racial no Brasil. De acordo com a ministra Luísa Bairros, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, foram discutidos temas como a perseguição contra religiões de matriz africana, a violência praticada contra jovens negros e a democratização dos meios de comunicação para assegurar que as pessoas negras sejam recolocadas como sujeitos políticos importantes no país. Além disso, se falou também sobre a criação de um sistema de cotas para o serviço público. A presidenta reafirmou a posição que ela tem de que a questão das ações afirmativas e mais especificamente a das cotas, constituem um elemento central na luta pela promoção da igualdade no Brasil. Ela reafirmou isso hoje, significando, portanto, que agora dentro do governo o que nós temos que buscar em relação às cotas no serviço público, é toda a segurança jurídica necessária para que essa medida possa ser levada para a avaliação final da presidenta. E de acordo com a ministra Luísa Bairros, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial deve levar, deve apresentar à presidenta Dilma Rousseff uma proposta de decreto presidencial sobre as cotas raciais no serviço público, nos concursos públicos, até o final deste ano. Renata. Novas regras para o programa de aceleração do crescimento. A partir de agora, antes de começar uma obra do PAC, um estudo será feito para achar alternativas e evitar a necessidade de remover famílias para outras localidades. Quando a família realmente precisar ser deslocada, deverá ser feito um plano de ressarcimento e medidas compensatórias aos moradores. Se houver necessidade de desapropriar o imóvel, o plano deve prever indenização e pagamento de, no mínimo, três meses de aluguel. Acabar com a fome e a pobreza, garantir educação de qualidade e respeito ao meio ambiente. Algumas das metas do desenvolvimento do milênio e programas e projetos que contribuem para o cumprimento desses pontos podem receber o prêmio ODM Brasil. A gente conversa agora com a repórter Carolina Becker, que tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Até o dia 2 de agosto estão abertas as inscrições para a quinta edição do prêmio Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Vão ser premiadas 30 iniciativas. Quem vai nos explicar mais sobre isso é Olavo Peronde. Ele é coordenador de Objetivos do Desenvolvimento do Milênio da Secretaria-Geral da Presidência da República. Boa noite, coordenador. Primeiro explica para a gente o que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e qual que é o objetivo dessa premiação? Então, os Objetivos do Milênio foram estabelecidos no ano 2000 pela ONU e assinados por 190 países. Foi um enfrentamento aos grandes problemas da humanidade e os países definiram então que seria necessário tomar algumas atitudes. e fizeram um pacto conhecido como o Pacto do Milênio e estabeleceram oito objetivos que são combate à fome, melhoria da educação, melhoria da questão da igualdade de gênero e valorização da mulher, combater a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária, a tuberculose e outras doenças, melhorar a questão ambiental e estabelecer uma grande parceria para toda a humanidade. Então, esses oito objetivos foram estabelecidos e o Brasil assinou esse pacto. E aqui no Brasil, então, para dar visibilidade a essas ações, o governo brasileiro, na época, em 2004, o presidente Lula, criou o Prêmio Objetivos do Milênio. Como que as organizações e prefeituras podem participar e qual que é o perfil dos projetos inscritos? Então, quem pode participar do prêmio são as prefeituras, todas as prefeituras podem participar, e as organizações, todas as organizações, sindicatos, universidades, igrejas, ONGs, qualquer organização, elas podem participar escrevendo projetos, aquelas práticas que contribuem para um desses objetivos, ou dois, ou todos eles. O importante é que o projeto tenha uma prática bem concreta, que tenha uma boa qualidade, que possa ser replicada para outros lugares e que possa ser um incentivo para que outras pessoas e organizações também se mobilizem em prol dos objetivos do Milênio. Quando que vai ser divulgado o resultado? Então, o prêmio está com as inscrições abertas desde o dia 9 de maio e as inscrições vão até o dia 2 de agosto. E os resultados vão ser divulgados a partir do próximo ano, porque nós temos um prazo para fazer avaliação, fazer visitas. Nós temos esse prêmio, ele é um prêmio que tem uma credibilidade muito grande e muitas práticas se inscrevem. Então, nós temos até hoje mais de 5 mil práticas. Nós esperamos receber mais de mil projetos esse ano. Então, esses projetos serão avaliados, 60 deles serão finalistas, visitados e, como você falou, 30 deles serão premiados. A premiação deverá ser o ano que vem, em abril, aqui no Palácio do Planalto, com a presença da Presidenta. Bom, obrigada, coordenador, pelas informações. As inscrições podem ser feitas gratuitamente no endereço www.odmbrasil.gov.br. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. E termina na segunda-feira, dia 22, o prazo para os selecionados, na segunda chamada do ProUni, fazerem a matrícula. Para a lista de espera, o candidato terá que fazer a adesão online de 26 a 29 de julho. A lista com os convocados está na internet, no site do ProUni. O programa Universidade para Todos oferece bolsas integrais ou parciais em instituições de ensino superior privadas. Neste segundo semestre, mais de 600 mil estudantes se inscreveram no programa, que ofertou 90 mil bolsas. Pela primeira vez, o cidadão vai poder contribuir com o projeto do orçamento para o ano que vem. É mais uma forma de incluir o cidadão na gestão pública. Com isso, aumenta o diálogo com o governo e também o monitoramento sobre o que está sendo feito. E este é o tema do quadro Participe desta semana, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição do cidadão. O orçamento federal, definido pelo Ministério do Planejamento, detalha como devem ser investidos os recursos da União. Os gastos, por exemplo, nas áreas de saúde, educação, segurança. Mas, será que o cidadão sabe como são empregados esses recursos? Como é elaborado o orçamento federal? O dinheiro que vai ser usado para melhorias no país. É uma maneira de você estar lidando, tratando com o dinheiro que é do povo, né? Todos os anos, o Ministério do Planejamento elabora o projeto de lei orçamentária anual, que depois é encaminhado ao Congresso. Todos os gastos nas áreas social, de infraestrutura, segurança, estão detalhados nesses volumes. Para permitir ao cidadão um melhor entendimento do assunto, o Ministério do Planejamento publica a revista Orçamento Federal ao alcance de todos. Em uma linguagem simples e de fácil compreensão, a ideia é permitir que todo cidadão saiba como são empregados os recursos públicos. Em agosto, será publicada a quarta edição e é possível ajudar a aprimorar a revista, por meio de uma pesquisa pela internet. Basta acessar o endereço eletrônico, acessar o banner Orçamento Cidadão e responder as perguntas. Nada melhor do que a gente tentar colher das pessoas, do cidadão, qual é a percepção que ele tem desse documento que foi feito e como que a gente pode aperfeiçoar. A ideia é que a gente possa coletar subsídios para aperfeiçoar a elaboração desse instrumento. Lembrando que para participar, basta acessar o site orçamentofederal.gov.br. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto